Meus ovos, o A2ZC, meu A2ZC. Zé, 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 olha aqui, ó, tava... Não, 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 ó, tava lendo no jornal aqui e me lembrei de ti, cara. Rapaz, o que foi? Ó aqui, ó, estudar no Politécnico é o passo inicial para uma grande carreira de sucesso. Ah, na Politécnico, rapaz. Olha a quantidade de cursos maravilhosos que tem lá. Segurança do trabalho, técnico em estética, técnico em enfermagem e técnico em informática, Zé. Curso Pai Dego, ó, velho. Tá certinho contigo, moço. Rapaz, por favor, olha lá, onde é que fica? Ó, fica na Avenida Frei Serafim, 2138. E se eu quiser ligar pra lá, qual o telefone? Aí, pra ligar, tá aqui, ó, 2107-0010. 2107-0010, é 10. Politécnico. Politécnico. Rapaz, por favor, fica com meus ovos que eu vou já já lá fazer esses cursos. Me espera, você que eu vou curtir Politécnico. Olha só, rapaz. Justin Bieber, picolé. Justin Bieber, né? Picolé. Meu nome é... Onde é Justin? Picolé. 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 Dá pra levar o croma nos... Graças a Deus, o croma, a Roma. Tô levando tudo. Eu, eu, Justin Bieber, você... Nossa, que pele maravilhosa. É o sol do Piauí. Eu, 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 eu. Que desce a gente seco, igual carne de sal. Ele tá parecendo a... A bundinha de um bebê. Parece. Cachaça. Parece a bundinha de um bebê, né? Aquele bebê de 80 anos. Justin Bieber, cada vez mais elegante. Um homem que é assediado por várias garotas maravilhosas. Tudo de programa. Não, rapaz. Aí, tu... Deixa eu te falar. Continua. Oi, isso é turnê, como é que tá? Tá, é... Pra você fazer essa turnê pelo mundo inteiro, né? Pelo Piauí inteiro. É, aí, tu, minha turnê... Ô, minha turnê, graças a Deus, está... O povo, tão me aplaudindo de pé. Ontem eu fiz um show, aí. Tô acompanhando. Tô me acompanhando, os cobradores. Inclusive, ontem eu fiz um show que a galera me aplaudiu de pé. Aí, foi mesmo. Eita, mas que maravilha, né? Isso é bom demais pra um achista. Você aplaudiu de pé, porque não tinha cadeira. O povo ficou reclamando, porque não só é um show de mesa. A galera dança, né? Aí, Ayrtu, você sabe que... É, e seu português tá perfeito. Você já tá falando, né? Just a Bíblia picolé. Picolé em inglês, como é? Tico. Tico. Inclusive, Ayrtu, eu fui fazer uma turnê no Rio de Janeiro. Sabe onde é o Rio? De janeiro? De janeiro. De janeiro a fevereiro, março. Eu fui fazer um show no Rio. Sim. Aí, você sabe, lá tudo é caro, meu amigo. Tudo é caro. É de fato. Né? Eu acho que é no Brasil. Tempo que tá caro. Eu cheguei no Rio, né? Aí, eu aluguei uma kitnetzinha, né? Pra mim, economizar um dia. Mas pra falar de Just a Bíblia picolé, é uma kitnetzinha? Lembra que eu sou do Piauí. Não sou o Just. Ele que é o... Ele que faz teu... Meu coisa. Quer dizer, uma imitação barata de Just a Bíblia picolé. Eu cheguei no Rio. Quando eu cheguei no Rio, aluguei uma kitnet. Eu fui comprar uma carne, uma picanha. Eu cheguei no açougue e disse, quanto é um quilo de picanha? Ele disse, é 80 reais. Olhei pra ele e disse, você não tem coração? Ele disse, tem sim, é 120 o quilo. Aí, aí tu... Bicho, uma coisa que eu vou te dizer, doido. Eu cheguei... Eu casei, graças a Deus. Não é engraçado que você já tá com o sotaque do Piauí, né? Uma coisa que eu vou te dizer, doido. Pois é, tô aprendendo muito nos bairros, né? Nas periferias. Devido ao show. Não, tá aqui até no centro pra eu falar assim. Pois é, queria agradecer aquele hotel que tá aqui atrás, né? Que é onde eu me hospedo. É numa pensão? Não, num hotel mesmo aqui em Teresina. Esse, o Blue, que tá aqui atrás. Esse aqui, do nosso patrão. Isso. E quando eu vou pra cá... E uma coisa, eu tô pagando as dívidas da minha mulher em dias. A pensão? O dinheiro mesmo, assim, a dívida. Ah, como é? Assim, nunca trasei. É em dias mesmo? Em dias. Exatamente, em dias. Em dias. Aí, chegou um cabo, cidadão, disse assim... Geste, a promissória da sua mulher já venceu. Eu olhei pra ele e disse, eu não sabia que a promissória dela tava concorrendo. E aí, eu paguei, graças a Deus. E, Ayrton, como é que tá o nosso tempo aqui? Isso tá bom, isso tá ótimo. Você ia falar da sua pensão, né? Aí, Ayrton, queria agradecer a plateia, né, que está aqui hoje, na Puticabana. Pode falar? Aqui, né? A dona Bognha, que a gente olhando pra ela, a gente não sabe se ela tá chorando ou fazendo calor. Vai embora, Jéssica, que tu já começou a caçar com você. Comigo, DJ, solte minha música de sucesso em todas as paradas. E aí, Ayrton, tudo bom? Minha amiga Janete, o que é que é? Faz tempo que eu não te vejo, tudo bem? Perdoe o tempo da escolinha, né? Pois é, ó, faz tempo. Bora sentar, minha amiga. Eu não vou nem chegar muito perto. Você tá um pouquinho, rapidinho. Vou nem muito chegar perto da senhora, porque eu sou, porque a senhora é uma senhora, agora casada. Casou, né? Agora é uma senhora casada. Pois é, casei. Bora sentar. E aí, como é que tá passeando hoje? É. Meu marido deixou você sair sozinha hoje, hein? Ele tá trabalhando. Tá trabalhando. Daqui a pouquinho ele tá em casa. E aí, como é que tá o casamento, Janete? Olha aí, sabe que casamento no começo, tudo é muito bom, né? É, com certeza. Às vezes, o casamento pode ser bom pro resto da vida, né? Pra ser assim, mas em muitos casos não sou, né? Não, assim, meu marido, eu acho que ele já tá mais acostumadinho comigo. Sim. Uma vez eu cheguei em casa, ele tava assistindo televisão. E aí? Aí eu perguntei pra ele, amor, o que que tem aí na TV? Adivinha o que foi que ele me falou? O que foi que ele disse? Poeira. Eu perguntei na boca desse jeito. Aí, essas conversas é particular, ó. Ó, tá. Não espalha não, tá? Tá bom. Deixa eu te falar, outro dia, eu queria fazer uma surpresa pra ele. Como assim? Que tipo de surpresa? Aquelas surpresinhas, à noite, semelhantes. Eróticas, românticas. Aí eu coloquei uma meia. Eita, Janete. Uma cinta, né? Cinta liga. Coloquei a máscara da tiazinha. Espartilha, aquelas coisas. É, me preparei toda. Colocou o que? Uma máscara? A máscara da tiazinha. A máscara da tiazinha. É, é sensual. Quando eu cheguei pra ele, que eu me apresentei, né? Ele, sabe o que foi que ele me perguntou? O que foi? Batman, a comida já tá pronta? Meu Deus! Mas, Marinho, ele não dá modo pra você mesmo, né? Eu não aguento. Vocês têm saído em muitos restaurantes? Pois é, eu adoro sair. É bom você fazer um jantado, é legal. É, eu gosto muito de sair. Um dia eu falei assim, amor, eu quero ir hoje num lugar bem caro. Me leva num lugar caro hoje. Sabe onde ele me levou? Onde? No posto de gasolina. É, de fato, ele não tem nada. No posto de gasolina, lá vai ser um lugar caro. Um pouco, né? Mas, pera bem, deixa eu ir embora, que ele já tá voltando do serviço. Eu passei aqui rapidinho, viu? Ah, tá, com certeza. Meu Deus do céu, eu não quero que você explique. Felicidade, mas tomara que você vai. Tchau, tchau. Eita, marido dela passar aqui. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima, com muito mais alegria, com muito mais diversão, com a nossa pracinha do riso. Aqui, pela nossa rede Meio Norte. Tchau, gente.